Beleza galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Eduardo, sou treinador de goleiros e goleiros Mais um vídeo novo no meu canal de YouTube lá que se chama Treinador de Goleiros Eric Vou postar esse vídeo também no meu Instagram que é EricTernador de Goleiros O link do canal está na descrição do Instagram Vou postar esse meu vídeo também no meu Facebook que é Treinador de Goleiros Eric sem um D E no meu TikTok que é EricGoleiroUnderline01Oficial EricGoleiroUnderline01Oficial Vai lá, cura, compartilha, deixa o seu like, a sua notificação é para sempre estar recebendo o vídeo E deixa nos comentários de vídeo que vocês gostariam de ver, de ler sobre o mundo de goleiros, treinamento de goleiros e tudo mais Hoje é um vídeo especificamente sobre a Copa do Mundo Feminino Que vai ocorrer nesse mês de julho e agosto, 20 de julho a 20 de agosto Nos países sede que são Nova Zelândia e Austrália Pela primeira vez dois países sediando a Copa do Mundo Feminino O Brasil fez seu último jogo amistoso na cidade de Brasília No estádio Manega Rincha Manega Rincha no dia 2 do 7 Contra a frágil seleção do Chile Onde venceu por 4 a 0 Golos de Gabi Nunes, Duda, Luana e Geice E logo em seguida eles viajaram já para a Austrália, já chegaram na Austrália Bastante foco, determinação para buscar pela primeira vez a Taça do Mundo Participar de todas as edições, que é a 9ª edição da Copa do Mundo Feminino agora E esse foco total da Copa do Mundo Feminino agora A seleção tem os jogos já no dia 24 contra Brasil e Panamá, 8 horas da manhã Depois logo em seguida no dia 29, França e Brasil, 7 horas da manhã E no dia 2 do 8, Jamaica e Brasil, 7 horas da manhã Foco total, muita determinação para buscar seu primeiro troféu ali O Brasil passou perto em 2007, quando perdeu para a Alemanha 2 a 0 na final E esse ano, foco total, estou com a camisa da seleção aqui Um pouco de refleto para o pessoal aqui Estou nessa tarde de terça-feira Na Chaco do Ornandinho, onde eu sempre venho Que é na rodovia ali Saída de Maia da Fé para o Pecinta Jubá Fusca aqui atrás, o campo aqui Não vou dar 360 graus, porque tem pessoal trabalhando aqui Não vou pegar a imagem dele, como me falo de respeito Lá no fundo, lá, a área de um churrasco aqui Sempre vendo aqui que eu faço as minhas gravações Meus treinos, minhas consultoria Internamento de goleiro Hoje um vídeo especificamente sobre a Copa do Mundo Feminino Foco total Uma nova estampa, estou com a camisa da seleção masculina aqui Esse ano, sem as estrelas Que a seleção, vamos ver se pega aqui Na época do reflexo do sol Os treinos de estrelas, só a logo da seleção mesmo Em forma de respeito à seleção masculina Então, a seleção feminina vai com bastante fogo Determinação para que possa trazer o seu primeiro troféu Troféu, elas passaram perto em 2007 E esse ano, elas estão bastante focadas Determinadas Para que possa trazer o seu primeiro troféu É aquele negócio Aquela ansiedade, aquela adrenalina ali Porque Paco nos dentes, vamos dizer assim Depois de muito tempo Participar de todas as edições E passar perto e não trazer a taça Esse ano foi Estão bem focados nisso Então É para eu estar trazendo para vocês a relação As que foram convocadas para a Copa do Mundo mesmo Mas eu não É Foto toda a gente toda lá para trazer para vocês Assim No próximo vídeo Eu ver se eu trago para vocês as relacionadas Se não me engano, acho que Teve uma lá que lesionou lá E teve que trocar uma em cima da hora Depois eu trago mais detalhado As selecionadas Relacionadas para a Copa do Mundo agora Beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo aí É um vídeo rápido aí Eu vou fazer uns Um takezinho assim De vídeo da Copa do Mundo feminina agora Para vocês Que vocês tenham excelente semana Fiquem com Deus Forte abraço Valeu Fui